Fogo no Morro 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 E muitos com fome não tem pão Agora sim, o que é gostar de alguém Muito chorei, quando perdi meu doce bem Nunca mais eu hei de amar ninguém Agora, agora sim, o que é gostar de alguém Muito chorei, quando perdi meu doce bem Nunca, nunca mais eu hei de amar ninguém Nosso amor foi uma linda fantasia Que ornamentou a ilusão Quando acreditei naquele dia Nunca mais eu hei de amar quem seria Somente meu seu coração Agora sim, o que é gostar de alguém Muito chorei, quando perdi meu doce bem Muito chorei, quando perdi meu doce bem Que ornamentou a ilusão Quando acreditei naquele dia O que seria, o que seria, o que seria Somente meu seu coração Agora sim, o que é gostar de alguém Muito chorei, quando perdi meu doce bem Muito chorei, quando perdi meu doce bem Ainda mais eu hei de amar Eu não sei o que seria, quando perdi meu doce bem Ah, voltei, voltei da conquistada, aquele maluqueu no seu coração. Confesso que sinto saudade, nunca mais brincarei com a verdade. Ah, voltei, voltei da conquistada, aquele maluqueu no seu coração. Confesso que sinto saudade, nunca mais brincarei com a verdade. Confesso que sinto saudade, não vejo que me deixe perdão, apenas quero consultar. Se existe um loucadinho no seu coração, sou eu quem quero morar. Ah, voltei, voltei da conquistada, aquele maluqueu no seu coração. Confesso que sinto saudade, nunca mais brincarei com a verdade. Ah, voltei, voltei da conquistada, aquele maluqueu no seu coração. Confesso que sinto saudade, nunca mais brincarei com a verdade. Confesso que sinto saudade, nunca mais brincarei com a verdade. Confesso que sinto saudade, nunca mais brincarei com a verdade. Confesso que sinto saudade, nunca mais brincarei com a verdade. Confesso que sinto saudade, nunca mais brincarei com a verdade. Confesso que sinto saudade, nunca mais brincarei com a verdade. Confesso que sinto saudade, nunca mais brincarei com a verdade. Amém.